Olá, amadinhos! Vocês sabiam que essas gameplays que vocês assistem vem da live que eu faço no Facebook? fb.g.barryuca, live de terça a domingo, começando às 4 da tarde e até 1, 2 da manhã. Vem pra live, tá? Dá uma passadinha lá. A gente joga LOLzinho e vários joguinhos variados de PC e console. É nóis, bom vídeo! Essa skin é bonita, mas não parece a Kaisa, sei lá. Estranho. O que com esse feeling de que não parece a Kaisa? Olha que lindo! Gente, o que é isso aqui na minha tela? Gente, o que é isso? Ai, que perfeito! Deixa eu ver. Ah, nem fodei, né? Ai, o coelhinho dela, que bonitinho! Ah, que lindo! Ai, gente, o coelhinho dela! Gente, é a dança da doida, olha! Essa dança é da onde? Ai, eu achei muito bonitinho. O coelhinho. Gente, olha essa interface! Ai, eu amei! Olha, dá pra deixar isso na tela! Só sei lá, me lembra muito outras skins, a cor. Ai, as skins são muito bonitas, cara. A passiva também é muito bonitinha. Ai, eu achei muito lindo. Eu vou deixar isso na tela, porque eu gostei. Deixa eu ver o W. Ai, é muito bonito! Ai, mano, o coelhinho dela fica aqui com ela, cara. É que a cor dela é um rosa mais salmão, né? Não é um rosa muito rosa. Um rosa roxo, é um rosa mais vermelho. Ai, muito bonito. Muito bonito. Ai, eu não tenho mana. Ai, não gostei muito bem dela, não. Quando deixa a interface, ela fica com óculos? Ai, ela fica com óculos! Ah! É, eu achei o B muito simples. Tipo, eu achei a skin muito bonita, mas eu não acho que ela vale 1820. Eu acho que tem muita skin muito mais elaborada do que essa. Será que ela é 1820 por causa dessa interface na tela? Não sei. Eu achei a passiva dela um pouquinho grande demais, quando fica muito minho. Mas eu achei legal também. Mas eu amei o coelhinho. Eu preferi o coelhinho do que a Kaisa. Sai a Kaisa, ficou só o coelho. Eu gostei muito também do avião aqui nas costas da turbina de um avião. Ficou muito bonito. É bem brilhosa a skin. Vamos lá, gente. Eu vou voltar de longe. É... Ai, gente. É bonito, mas... Não sei. Ai, eu achei muito simples. Achei isso bem legal. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, 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 não, 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 deixa aí. Eu quero upar a minha skin. Ó, vou upar o quê? É, eu gostei da animação. Achei legal. Mas mudou alguma coisa na boneca? É, a interface, a estrela ficou completa. Mudou alguma coisa nela? Ela tinha esse negócio no braço? Aqui? Eita, o que que é... Menina! Caralho, velho. A animação do... A animação do quê dela ficou muito grande. Ai, mas eu gostei da skin. Eu gostei. Eu gostei bastante. Eu gostei da skin. Ela é bem bonita. Eita, rapaziada. Como que farma? Ai! Pera, eu tô quase! Não me mata! Não! Mano, tá fazendo tão pouco pra eu upar! Faltou tão pouquinho! Ai! Peguei meu dinheiro. Nossa, eu sou explodida, não dou nenhum nele. Bora, vamos dar FZ. Mulher, mas a Belvete tem um negócio na cara, como assim a Morgana? Cadê? Fiddle. Vamos ver o Fiddle. Cara, essa skin do Fiddle tá muito louca, velho. Meu Deus do céu. Ele vai pegar o bracinho dele, ó. Ó o bracinho, ó o bracinho. Fechou o bracinho, colocou o bracinho. Caralho, velho. Ficou muito foda. O Fiddle é muito bizarro, né? A mãozinha na cara dele, assim. O cavalinho! Gente! O cavalinho! Ai, gente, que triste! Não! Ai, que triste! Eu quero muito saber a história disso aqui, velho. Oh, as skills estão muito bonitas. Ah, esse é o cog malbote, né? Ai, deixa eu ver meu primo. É, uma vibe. As skills estão muito bonitas. Eu gostei, velho. Tava cheio da hora. Ai, o primo! Mata ela, primo! Esse aqui é o Fiddle, né? Deixa eu testar o meu W. Deixa eu ver o meu Q aqui, peraí. Deixa eu ver o quê. Nossa, fica com um bagulho corrompido, né? Deixa eu ver. Ai, gente, o cavalinho! O cavalinho! Eu preciso que a porra do cog mal saia de perto. Ai, olha, gente! Ele fica, tipo, encolhidinho! Querendo sair! Ai, que tristeza! Ai, gente! Caralho, eu tô muito triste. Essa skin tá me deixando triste. Essa foice dele ficou muito legal dessa cor, velho. Parece que não é dele a foice. Parece que ele roubou de alguém, né? Isso aqui parece ser de outro boneco. Tipo, isso aqui é uma teoria minha, tá? Mas parece que, tipo assim... É como se, tipo, esses bagulhos fossem de outras pessoas e ele roubou. Ai, sei lá, gente. Eu não... Ai, o que é errado? Ai, eu morri! Morre pro cabalo fugir. Vou morrer, peraí. Deixar ele fugir e viver em felicidade. Ele parou minha ult? Eu não sei. Ó, lembrando, quando sair as outras skins... É, daqui a três semanas a gente vai testar também, tá, gente? Ô, mas muito foda essa ult dele. É, daqui a três semanas a gente vai testar também.